Olá pessoal, vamos aí, né, dar continuidade ao nosso conteúdo, né, vamos fechar essa parte aí, né, do artigo de opinião, né, peguem o livro aí de vocês e abram na página 47, tá, pra gente poder fechar essa parte aí. Página 47, bom, pra mim aqui tá, eu tô conseguindo ver direitinho, tá, quem não tiver com o livro aí, né, se quiser acompanhar, por mim tudo bem, ok? Vamos lá, página 47, artigo de opinião. O poema, além da imaginação, destacou alguns problemas sociais a fim de levar o leitor a refletir sobre como a sociedade tem agido diante da situação em que vivem milhares de pessoas em todo o mundo. Assuntos como esses são polêmicos, geram uma série de reflexões e favorecem discussões. Leia a seguir um texto sobre outro assunto polêmico e observe como o autor desenvolve o conteúdo apresentado. Sempre que somos apresentados a alguma novidade, sentimos um pouco de medo, pensamos, será que isso é bom ou ruim? Sentimos esse estranhamento em tudo, até quando nossos pais insistem em que experimentemos uma comida, quando queremos nos divertir em um brinquedo novo no parque ou brincar com um amigo recém-conhecido. Que ninguém é igual a ninguém, já sabemos, mas como lidar com a diferença de cada um? A resposta é encarando. Como vamos saber que chocolate é gostoso se nunca o provarmos, ou que um amigo portador de deficiência é legal se nunca abrimos espaço para o conhecer? É por isso que muitas escolas desenvolvem um projeto de inclusão de crianças deficientes com não deficientes. Teoricamente, por lei, uma escola não pode recusar um aluno especial. Na prática, porém, isso é muito comum. São inúmeras desculpas, mas o fato é que não aceitar um aluno deficiente é puro desconhecimento, preconceito. O resultado dessa inclusão, isto é, a união dessas crianças no mesmo ambiente, na mesma classe, só traz bons efeitos. E o que é melhor para os dois lados? As experiências mostram que essa união estimula o desenvolvimento de crianças portadoras de deficiência. Mas não só as crianças especiais que ganham com essa união. As que não são portadoras de deficiência, aprendem que deficiência é um fato e que é necessário para conviver com ela da melhor maneira possível. Com isso, se tornam pessoas melhores sem preconceitos. Então, a ideia central desse texto, desse artigo de opinião, está voltada à inclusão de crianças com deficiência em escolas. Essa união das que são deficientes e as que não são, essa junção entre elas, para que elas tenham uma vida bem mais dinâmica, normal, como outras crianças, independentemente da situação delas. E que mostra também os benefícios, mostra os benefícios dessa união que estimula o desenvolvimento dessas crianças portadoras de deficiência, mas também as que não são portadoras. Elas aprendem que deficiência é um fato e que é necessário conviver com ela da melhor maneira possível. Então, a aprendizagem, a melhoria serve para os dois lados, como o texto mostra. Primeira questão. Todo texto apresenta uma ideia central, com base na qual ele é desenvolvido. Qual é a ideia central desse texto? Como eu falei, a inclusão de crianças com deficiência em escolas. Então, essa aí é a resposta, como a gente viu no texto. Essa é a resposta da ideia central do texto. A inclusão de crianças com deficiência em escolas. Segunda questão. A autora se posiciona em relação ao assunto apresentado. Bom, como nós vimos que o artigo de opinião é quando o autor ou a autora que a gente vai escrevendo expõe a sua opinião sobre um determinado assunto, como nesse caso aí, ela expôs a opinião dela quando ela se posiciona ou a favor ou de maneira contrária sobre um fato, sobre um assunto abordado no artigo. De que forma é esse posicionamento? Ela é favorável ou ela é contrária ao que foi dito? Ela é favorável, né? Ela é a favor dessa inclusão de crianças deficientes, com alguma deficiência em escolas. Então, ela é a favor. Então, podem marcar aí. Favorável, tá? Terceira questão. As ideias foram apresentadas de forma pessoal, ou seja, a autora deixa claro que a opinião apresentada é a dela? Não, ela não expõe de forma direta a opinião dela. Ela não deixa claro que a opinião apresentada é a dela. Ela só expõe as ideias, ela só expõe as ideias de forma impessoal, tá? Evitando ali, né, usar palavras como eu, né, minha opinião. Ela não utiliza nenhum desses termos, né, se referindo a si mesma, né? Então, a resposta é não, vírgula. A autora expõe as ideias de forma impessoal, vírgula. De forma impessoal, vírgula. Evitando expressões como, eu penso que, vírgula. Eu acho, vírgula. Em minha opinião, ponto. Então, são essas expressões que ela não utiliza, né? Eu penso que, eu acho, em minha opinião, ela não utiliza nada em primeira pessoa, né? Justamente, né, pra não expor, né, de maneira, né, pessoal, sua opinião, né? Mas, de forma impessoal que ela utiliza, né? Quarta questão. Identifique e sublinhe no texto, dois dos argumentos que a autora utilizou para comprovar sua ideia. Ou seja, convencer o leitor da veracidade daquilo que ela fala. Então, vamos voltar lá ao texto. Voltar aqui ao texto, né? E nós temos aí, duas expressões, né, que comprovem a sua ideia, né? Convencer o leitor da veracidade daquilo que ela estava falando. Que é assim, ó. Logo no quarto parágrafo, ó. O resultado dessa inclusão. Logo em seguida, ela fala assim, ó. Então, a união dessas crianças no mesmo ambiente, na mesma classe, só traz bons benefícios. Então, já é um termo, né, que relata aí. Outro. As experiências mostram que essa união estimula o desenvolvimento de crianças portadoras de deficiência. Outro termo, né, a favor da opinião, né, comprovando ali daquilo que ela expôs aí, né? E um outro termo. Mas não só as crianças especiais que ganham com essa união. Então, as que não são portadoras de deficiência, aprendem que deficiência é um fato e que é necessário conviver com ela da melhor maneira possível. Então, essa também, né, é uma veracidade, né, daquilo que ela fala, daquilo que ela defende, né, a autora. Bom, então, essas são as respostas aí, né, da quarta questão.